WS Bahama É normal ser punido por um erro Mas pra que persistir na punição desse jeito Parece que essa raiva nunca vai passar Você terminou comigo e eu aceito Mas vai ficar nessa putaria aí mesmo Você não pode me ver que você quer beijar Mas não quer na minha boca que você avança Superação, fogo, vingança Olha a pinga de bar de novo Deixando o meu ciúme louco Estragando o meu rolê Enrolando a língua na língua dos outros Olha a pinga de bar de novo Ancando água do meu olho Uma mulher com raiva mata mais Olha a pinga de bar de novo É normal ser punido por um erro Mas pra que persistir na punição desse jeito Parece que essa raiva nunca vai passar Você terminou comigo e eu aceito Mas vai ficar nessa putaria aí mesmo Você não pode me ver que você quer beijar Mas não quer na minha boca que você avança Superação, fogo, vingança Olha a pinga de bar de novo Deixando o meu ciúme louco Estragando o meu rolê Enrolando a língua na língua dos outros Olha a pinga de bar de novo Ancando água do meu olho Uma mulher com raiva mata mais que 30 Olha a pinga de bar de novo Olha a pinga de bar de novo Até a pinga de bar de novo